Ela apareceu numa noite de lua e me mostrou o caminho Nossa grana subredito pegou, você me apaixonou Nossa grana subredito pegou, você me apaixonou E o pandeiro brilhava, sobre a luz da lua, girava no meio da rua E o pandeiro brilhava, sobre a luz da lua, a cigana girava no meio da rua Sem parar, ela trocava o pandeiro pra me apaixonar E mais sem parar, ela trocava o pandeiro pra me apaixonar Mas eu quero ver a cigana girar Eu quero ver o pandeiro brilhar E a dagana girava, sobre a luz da lua, o pandeiro brilhava, a luz da lua Cigana girava no meio da rua, o pandeiro brilhava, a luz da lua